Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no GTA San Andreas de PS2, mano Vamos lá então, agora vou fazer a corrida com o Cesar, velho Porque eu vou levar meu Low Rider já, velho, porque eu sou boladão E vamos nessa, cara Partiu, fazer aquela corridinha lá Com o Cesar violpando Vamos correr Correr um pouquinho Pegar checkpoints Ficou no GTA 5, velho Ah não, velho, meu Low Rider já tá todo ferrado já Ah, eu vou com esse carro aqui mesmo, por isso que eu guardei esse carro aqui Porque Acho que você não pode entrar com qualquer carro lá, né, tunado E se eu tunasse algum carro agora, eu vou gastar muito dinheiro, velho Não tem dinheiro, velho E os caras já tiraram de mim, né Ah, é Pelo menos que Sevilha e Bolivar também não dê treta, né Deixa eu ver aqui Virar aqui mesmo Virar aqui mesmo Isso não faz nada, cara Opa, passei Boa Vamos lá Nossa, foi um carro na minha frente Vou levar pra trás pra ver se era o bala Olha lá, filhão Beleza, vamos parar aqui já Aposta alta, Low Rider Isso aí então Vamos lá Fazer a coridinha Espera que o áudio do jogo esteja alto Oi, Carl Oi, baby Nice ride, man That's no carruca You sure you wanna risk that, baby? Yeah, I'm sure How much they talking about? Hey, Sarcash, you're pink slip in the pot Masapua said Then you pull up and race First past the post wins Onchota sinchota Ok, for sure, I'm down Hey, watch out, CJ These boys Don't like to lose Hein? Yeah, come me I'll lead to the race, dude Yeah, acho que vai te perder Acho mesmo, Cesar Eu gosto de te perder, velho Vamos lá, seguir o Cesar Vê o pando então Até o local De início de corrida, mano Vamos lá, até treinei bastante No GTA V Mentira Ai, ai É bem diferente, cara Se é pra trocar uma configuração aqui Do GTA Sander Pra botar Pra acelerar com a R2 Eu troco, velho Na moral Sei lá Eu prefiro acelerar com a R2 Do que com o X, velho Boa Olha só Certinho Dois Um Gol Largar, velho Se ela vier o pando Já vai querer me rodar aqui, já Tem como explodir ele, velho Se eu botar aquela manha de Nossa Se ela vier o pando Todo lagado ali Já bateu, já Fica para trás Deixar o post pra mim É igual a GTA Online mesmo Vamos lá Estamos em segundão aqui, já Passar esse vacilo Boa Isso aí, velho Não posso bater muito não Porque daqui a pouco já começa a explodir Aff, já peguei polícia Precisa pra ver esses caras no mapa, né, velho Competidores Boa Calma Já veio um cara Vamos fechar ali já Vai estar de boa Já vira pra cá, né Porque ele é fechado ainda Vamos acelerar um pouquinho aqui Boa, velho Só vamos, filho Só vamos Beleza, a polícia já foi embora já Menos um pra encher o saco Menos um pra encher o saco Boa Bem fácil, cara O ruim é mesmo quando o carro vira, velho Mas eu vou ter que Vou ter que voltar tudo de novo Já terminou, já? Eu usava cheat pra caramba nessa missão aqui, velho Opa Opa Não faz isso, hein Vai, vai, vai Vai embora, vai embora Sai daqui, taxista Me fechando, velho Olha os caras aqui já Ah, velho Tá de brinque Não, 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 não Caraca, essa é doida do taxista Me fechou ali, velho E sorte Beleza, meuzinho Isso aí Termina assim mesmo? Termina, velho Eu vou largar esse carro aqui, velho Que já não dá mais não, velho Tá todo batido já Será que vamos consertar ele, velho? Ah, só jogar na garagem, né? Tá de boa então, cara Vamos lá então Pra próxima missão Chegar com o T-Low O famoso Né? Então vamos lá, então Para, tio Aí, galera Olha só Meu carro acabou de fludir ali, velho Oxi Volte Ah, na hora certinha, cara Nunca mais, hein Volte entre 10 horas e 6 da manhã Cagada Vamos lá Vida na praia Gangster Oh, mamãe Nah, gangsta I'm here For- Yeah What the fuck is this gig, man? I'm putting together Listen to party for my hours Fur I need a sound To that I'm down As long as I don't have to go To the fort What are you talking about, fool? Derrick shit I saw playing Everybody You come too Being real, OG I really ain't into rap no more I'm more into that Hardcore Gangster Shit Yeah, man That's me OG Love, baby Yeah, yeah, for sure, but I only like them if they rhyme real well, get them, uh, anyway, what you want me to see? That's what I'm talking about, love for your homies, now check this, I caught me a real fly sound system, who's up to the drive-thru, I think they're headed down to Beaton, for a big party, now check this, I'll roll with you, and on the way, I can get something to freestyle, it's OG Loke in the place, you don't want to stop me with a gun in the back, OG, OG, maybe I need to do this on my own, I believe in you, Thank you for your life, homie, for life, yeah, for life, homie The guy doesn't even know if he'll be able to do this on my own, you know, he's already excited, he's already ready, he's already ready, so let's go, let's see this car here, oh, it's still here, right, he's already there, but it's good, we're not going to need him anymore, he's already with $2.770, he's already Muito demais já, bom que a praia já fica louca aqui, cara, vamos lá dançar um pouquinho então, velho, ah, mas vamos, né, velho, entrar aqui, beleza, isso aí, ó, o pessoal ali já se reunindo, ó, uma mulher loucona ali, ó, Beleza então, convencente DJ então, só falar coisas positivas no ouvido dela, hehehe, vamos lá, peraí, positivamente, ah tá, pra direita, isso aí, vamos, Vamos lá então, velho, vamos lá então, velho, vamos lá então, velho, vamos lá então, velho, vamos lá, tomara que não tenha que mexer diagonal bastante, isso, só botão, velho, vamos lá, isso, Hey, 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 telescopes, yup, héh, hi, 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 oi- Oh, hi, 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 hi Ab me Bien Ma Você está tentando aprender outros pequenos? Não é pra falar ou não? Vamos nos concentrar. Quase que eu erro. Ah, errei. Droga. Não é ruim, não é ruim. Nossa, velho. Certinho. Eita. 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 Isso. Certinho, moleque. Perfeito, cara. Que isso, hein? Isso não foi perfeito porque... Isso não foi perfeito porque... Eu errei um, né? Tentando roubar a van, velho. Só que ela não entra. Isso. Vaza. Aflera o pneu já, cara. Merda, hein? É GG, velho. Mais uma missão cumprida. Bem fácil. Fácil demais, mano. Será que vai vir uns caras atrás? Mas vai vir, né, velho. Sempre tem uns caras que vêm... Senão na GTA San Andreas. Vai vir agora. Sabia. Vai vir ela, não? Ela tá vindo ali, ó. É um Savannah, né? Opa, renderização do mapa. Olha lá. Eles viram lá. Existiram já. Não consegue, né? Ficou mal, o ciclista? Estava indo pra trás aqui. Vou ver se tava vindo lá. Um vacio. Conseguimos chegar aqui já na garagem. Muito boa, velho. Acho que estamos, cara, bem fácil. Aí, já. GG pra nós. Boa! Mais uma missão concluída. Pnei off-road. Isso aí. Boa, isso aí, velho. Mais respeito e missão concluída, hein. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já... Beleza, 12 minutos. Tá bem curto ainda, cara. Vamos lá, então. Mais uma missãozinha. Deixa eu dar um corte aqui e roubar um carro. Beleza, galera. Estamos de volta aqui... No OG Loki, velho. Beleza, as rimas do Mad Dog. Vamos lá, então, cara. Fazer a missão... Uma das missões mais chatas, cara. Da hora, mas é chata. Vamos ver se dá boa, né, cara. Tenta fazer nenhuma merda. Só passar de boa. Tem uma... Ah, táma. Tenta fazer uma merda. Olha, tem uma merda. Tem uma merda boa. Certo? Tá, tá? Tem uma merda que... Tem uma merda que... Você nunca pensou sobre ter um escritor para ajudar você com essa coisa? Sim, eu já. Mas quem, homi? Oh, shit. Eu não sou a rap, mas eu não sei o que eu tenho que pensar em algo. Mas como se eu te chamo de alguém que escrevi para mim, só que eles não sabem o que? O que? Eu acho que eu só posso ir para um dos escritorio. Eu me torno um dos escritorio, um dos escritorio, um dos escritorio, um dos escritorio. E aí, aí, cara. Ele é igual o Kilibe no Naruto, tá ligado? Tinha que falar tudo cantando. Você é doido, hein? Oi, ai, vamos lá, então. Parece colinas. Ó, mais sim, em cima do campo. Espero que dê boa, né, cara? E aí, velho, 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 velho. É, eu vou tentar trazer o vídeo mais longo possível, tá, de GTA San Andreas. Não hoje, porque já tá bem em cima do horário já pra mim. Mas, já que GTA San Andreas, pelo menos, por enquanto, agora tá trazendo uma vez por semana, cara. Tá trazendo com mais duração, tá ligado? Mais tempo de vídeo, mais quatro minutos por vídeo, quem sabe. Né? Já que é tão... Tão um pouco frequente aqui no canal, então... Que não dá uma... Um pouquinho de mais valor, né, a duração de vídeo, velho. O que vocês acham? Vocês acham que isso aí é muito progresso, ou... Vocês não ligam? Ou é... Ah, velho, teria que ter subido lá, né, coisa antes, né. Fiz igual o Funkback Cat, subiu no mesmo lugar aqui, velho. O carro não sobe aqui, mas eu consigo subir a pé, velho. Vamo lá, CJ. Vamo lá, CJ. Uai. Vou ter ligado que eu não posso usar arma barulhenta, né. Usar arma silenciosa. Usar arma silenciosa. Uxi. Cuida aqui a altura, velho. Vamo lá, então, cara. Essa missão é bem difícil, eu não sei se eu vou conseguir passar de primeira. Mas vamo lá. Vamo lá. Vou colocar no estudo de gravação no MadDoc, beleza. Seguranças pessoais... Tão para trilhar a mesma relação... O primeiro guarda não pode te ver. Isso significa que você pode pegá-lo por trás... Tá. Com uma faca. Vamo mirar aqui nele já? Vai, mano. Ah, tem que me tinha que mirar na cabeça antes. Por isso que eu não tava conseguindo. Vamo aqui abaixadinho. Vamo esse aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Um guarda está patrulhando a área de piscina. Observe sua rota. Tá. Beleza, então. Como é que ele vira lá, né, velho? Isso. Nossa, achei que ele... Caraca, hein. Beleza. Passamos já do... Baciluzinho. Cadê ele ficar aqui, velho? Peraí. Um guarda está vindo. Por onde, mano? Encontra um lugar para se esconder, tá? Achei. E agora? Cadê o cara? Ele vai virar aqui. Tá. Espera ele passar aqui. Beleza. Vamos lá, velho. Gira aí, mano. O que vai ficar ali? Então tá. Ó. Deu lag. Sai. Nossa. Achei que ia dar ruim. Tá. Deu lag, viu? Ele foi faqueado mesmo sem fazer nada. Tá. Mano, pra mim era um dane, cês tá ligado? Eu passava atirando, matando... Sai matando geral. Não falhava a missão mesmo. É muito mais rápido, né? Mas... É muito roubado, velho. Ah, deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Como é que tá? Ah, só em... Passar baixado. De boa, então. E aí, palhação. Vai virando teu GTA... Liberty City aí, ó. Que eu vou passando aqui. De boaças. Vê se tem alguém aqui. Será que tem alguém aqui, velho? Peguei um colete, né? Sei lá. Nossa, tem um cara bem aqui, velho, eu acho. Tem um cara bem aqui, velho. Morrei, então. Menos um. Achei a rima do cara. Beleza. Vamos sair agora. Duplicou os guardas, né, velho? Do nada. De boa, então, velho. Salvamos. Tá. Ih, do nada, velho, esse cara aqui. A gente tinha visto. Vai embora mais um. Que isso, velho? Ah, fala sério, mano. Poxa. Poxa. Agora ferrou, velho. Toma. Beleza, pra cá. Vamos lá. Nossa, velho. Não sabia que o cara ia me ver. Pô, mas tem um maior silêncio, velho. O cara não conseguiu ouvir. Que louco, hein? O inimigo já tá aqui já. De boa. Poxa. Não falho em nada. Só vamo, filho. Beleza. Vou pegar essa motão-bike aqui, né? Todos fazem isso. Vamo lá. Levar a rima do Mad Dog para... Oogie Look. Oogie Look. Oogie Look. Ó. Perfeito, hein? Agora não foi. Mas, ó. Vamo lá. Partiu, velho. E isso, em tempo que eu não dou o salto com essa back aqui, velho. É muita nostalgia ficar falando com essa back aqui, velho. Mas era quando eu tava com um pulo lá no alto, cê ligado? Toca essa motão-bike aqui, velho. Muito da hora. Mas é bem que não deu treta, velho. A gente ia fazer a missão da forma certa, mas não deu, né? Bugou o jogo, cara. Não era pra... Ter dado isso, né? Realmente bugou, velho. Chegando já aqui, já no... Oogie Look. Entregar a rima pro Vassilo. Fazer a festinha dele. Olha aquele soquinho do CJ no ar. De vitória. Não tem, né, cara? Até se demitiu, já. Ah, não. Foi mentir, já se demitiu, já. Isso aí, velho. GG Easy com desfunk barbado. Deixa eu ver quanto tempo aqui. Já deu, já, né, velho. Já deu tempo, cara? Mais uma. Deixa eu ver a minha hora aqui. O vídeo tá bem curto, mas a minha hora já foi, né, cara? Deixa eu entender o celular aqui. Ah, o CJ, que isso? Não valece pra esse cara não, velho. Nossa. Mulher seu, hein. Aí não, o CJ, poxa. Tá bom, galera. Eu tenho isso aí ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi mal, né? Não esqueça do seu like e do seu favorito. Isso ajuda bastante. E é isso. É nóis. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.